Uma pessoa morreu no incêndio que atingiu uma barca neste domingo no canal de Otranto, entre a Grécia e a Itália. O veículo transportava 478 pessoas, incluindo a tripulação. O mau tempo dificulta o resgate dos passageiros. Imensos esforços estão em curso em uma operação de grande magnitude em condições climáticas extremamente adversas, com ventos fortes. A operação vai continuar durante toda a noite, se for necessário. Barcos e helicópteros fazem o resgate. O Norman Atlantic, ferry de bandeira italiana fretado pela companhia grega Anec, realizava o trajeto entre a cidade grega de Patras e a italiana Ancona. A marinha revelou que um rebocador atracou na barca, o que permitirá estabilizá-la e acelerar a retirada das pessoas a bordo.